América, direto de Nova Iorque. E o Oscar também vai para... Eduardo Barão hoje com a gente, ganhando um Oscar, Barão. As coisas vão ficar mais difíceis por aí, hein? Pelo menos é o que dizem. Fala, Frumento. Boa tarde pra você, pra Roberta, pra todo mundo no Brasil. Tô muito longe de ganhar Oscar, rapaz. Mas é o seguinte, o negócio tá complicado. Ricardo, talvez eu ganhe por falta de competição, já que os atores de Hollywood estão aguardando pra saber se o sindicato da categoria vai anunciar ou não a greve depois de que foi encerrado o prazo da negociação. Na verdade, eles estenderam o prazo. O contrato terminou em junho e aí eles decidiram que hoje terminaria a extensão do contrato. E aí são três opções. A primeira é aceitar a proposta feita pelos grandes estúdios, pelas redes de streaming e continuar trabalhando. A outra possibilidade é de não aceitar, e aí sim a paralisação começaria. Ou, de novo, prorrogar o prazo da negociação. Há uma categoria muito forte, claro, de atores de Hollywood, contando com milhares de profissionais que estão aguardando justamente pra saber o que o sindicato vai decidir. É uma situação que tem complicado muito a vida das principais produções de Hollywood. Afinal de contas, também já continua aquela paralisação dos roteiristas. Alguns programas de TV aqui nos Estados Unidos simplesmente pararam de funcionar, estão mostrando reprises e ninguém sabe também se agora essa paralisação vai acontecer ou não dos atores e atrizes de Hollywood, o que seria mais um duro golpe pra essa importante indústria americana.